Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês E galera, o Playstation 5 assim como o Xbox Series X está pra ser lançado, né? Muito em breve lançará, virá a um preço absurdo e nós temos aí do lado do Playstation uma péssima notícia Pra quem pretende comprar o Playstation 5 e gostaria de jogar os jogos clássicos do passado, né? Porque parece, tá? Vou deixar bem claro pra vocês que tudo indica, há um indício muito grande De que nós teremos uma retrocompatibilidade entre aspas capada no Playstation 5 Que seria uma retrocompatibilidade capada, uma retro incompleta no Playstation 5 Pelo que eu vi nas matérias que foi compartilhado pra mim pelos meus amigos e também pelos inscritos aqui do canal A galera trazendo pra mim links, inclusive do canal da página do Playstation Falando sobre o assunto, blogs do Playstation e tal Então a galera realmente está repercutindo esse assunto Então acho que é importante a gente falar também, tá? Bom, a matéria que eu peguei pra falar sobre esse assunto foi aqui do The Enemy, né? O site The Enemy E aqui diz o seguinte na matéria que eu achei que é um título mais digno, né? Vamos assim dizer, um título que não é tão apelativo assim Página de suporte da Ubisoft reforça limitações da retrocompatibilidade do Playstation 5 Jogos do Playstation 3, Playstation 2 e Playstation 1 estão fora da lista Pois é, galera, é triste, né? É triste quando a gente vê esse tipo de notícia, tipo de informação Porque a Sony, ela simplesmente abre mão de trazer num console poderoso como vai ser aí o Playstation 5 O suporte a jogos incríveis, aos grandes clássicos da própria Sony Ela mesmo despreza o seu produto quando ela faz esse tipo de coisa Eu tenho certeza que muitos jogos seriam comprados se vendidos a um preço justo Numa retrocompatibilidade dentro do Playstation 5 E se possível, como faz o Xbox, com melhorias Eu acho que seria importante Por exemplo, se você jogar no Xbox One X, por exemplo Você tem aí acesso a jogos com qualidade melhorada, né? Os jogos sofrem uma alteração e ficam parecendo que são os verdadeiros remasters De tão bonitos que ficam alguns jogos, né? Quando vão lá para o Xbox na retrocompatibilidade Tudo bem que a retrocompatibilidade do Xbox é uma retroimprovisada Não é uma retronativa, né? É uma retrocompatibilidade por emulação, certo? Eu sei que isso não é fácil para o Playstation fazer, tá? Porque nós temos aí uma mudança de arquitetura de console para console Principalmente dizem que o Playstation 3, né? Tem uma arquitetura complicada de fazer Mas eu acho que estamos numa época onde não se deve ter limitações Eu acho que o que ela conseguisse colocar na retrocompatibilidade Inclusive via CD para a galera que compra jogo original E tem guardado na coleção poder jogar no Playstation 5 com melhorias Seria bem legal se ela o fizesse Se ela desse esse carinho, essa atenção ao seu público Preservando a história e o legado do Playstation Que são muito importantes, tá? Isso aqui não é uma crítica de fanboy, de Xbox e tal Que está metendo pau na Sony, não Isso aqui é uma reflexão sobre uma empresa Que merece respeito pela grandeza de seus jogos Que já foram apresentados no passado Muitos jogos que nós jogamos tanto da própria Sony Quanto outros jogos que não são da Sony Mas que também são igualmente importantes A gente jogou aonde? No Playstation 1, no Playstation 2 Até mesmo no Playstation 3 tem muito jogo legal Então eu acho que quando ela não faz uma retrocompatibilidade completa com os demais consoles É algo triste E a gente vai pagar aí 6 pau, 7 pau num console, né? E simplesmente não ter jogos que são dignos de uma nova geração Que na minha opinião não foi mostrado nada que justifique ainda uma nova geração Ai, mas teve lá um joguinho lá, né? O Hatchet & Clank Que ele faz coisas que não rodaria nessa geração Cara, um jogo é o suficiente para a gente mudar uma geração? Eu acho que não Eu sou leigo no assunto Posso estar problematizando as coisas Mas eu acho que um jogo não justifica a compra de um novo console Até porque nós temos aí jogos que rodam muito bem no Playstation Como é o caso do The Last of Us Part 2 Com gráficos absurdos De tão bons que são, né? E são melhores, inclusive, do que os gráficos de alguns jogos da próxima geração Então é uma coisa que a gente tem que começar a refletir Se vale a pena uma nova geração Se você pagar 7 mil reais num console Que nenhuma retrocompatibilidade completa vai ter Tá? Então, vamos lá Isso aqui não é uma crítica, gente Isso aqui é uma opinião de um gamer Que gostaria, né? Se um dia tivesse o Playstation 5 De jogar tudo que a plataforma pode oferecer Porque a plataforma é excelente, beleza? Bom, o que acontece é o seguinte Ainda que tenha sido exaltada Como um fator crítico de sucesso para o Playstation 5 A retrocompatibilidade de jogos antigos no console da próxima geração da Sony Terá algumas limitações em termos de games que serão suportados Nominalmente, ela será limitada a jogos de Playstation 4 A gente nem sabe também se vão ser todos os jogos que vão entrar aí, tá galera? Na retro do Playstation 4 As limitações já haviam sido sugeridas pela própria Sony Em uma apresentação técnica em março Realizada por Mark Cern, arquiteto de sistemas da Sony Em que apenas o suporte a quase todos os 100 títulos mais jogados no Playstation 4 No Playstation 5 foi confirmado Ou seja, nós só temos aí cerca de 100 títulos Cara, só o Xbox One tem 4, 5, 6 vezes mais do que isso daqui Se eu não estou enganado pelo que eu lembro da última vez É muita notícia na cabeça, eu posso estar enganado Mas a gente tem mais de 600 títulos de jogos retrocompatíveis no Xbox One Eu acho que o Playstation 5, por ser um console mais robusto Tinha que se preocupar em agradar os seus fãs Que estão aí migrando de Playstation para Playstation O cara vai ficar com um monte de trambouro dentro de casa Um monte de aparelho dentro de casa Às vezes o cara precisa vender Tá tão caro o Playstation 5 Que os caras precisam vender às vezes o console ali Ah, eu vou vender meu Play 3 e meu Play 4 Para comprar um Playstation 5 Já que lá vai ter retrocompatibilidade Eu não vou perder meus jogos Seria essa a consideração que a Sony tinha que ter na minha opinião Eu sei que não é simples de fazer Mas a Microsoft correu atrás E está conseguindo trazer desde o Xbox original Os jogos aí para o Xbox Series X Então eu acho justo que a Sony tenha a mesma competência Na minha opinião, beleza? Sem qualquer comentário adicional Sobre jogos da geração anteriores Não era totalmente claro No entanto, se as gerações do Playstation 3 Playstation 2 e Playstation Haviam sido omitidas da apresentação Ou se simplesmente não estavam contempladas Na retrocompatibilidade do Playstation 5 Através de uma nova página de suporte sobre o tema A questão acabou esclarecida pela Ubisoft Austrália Que detalhou alguns pontos sobre Como o recurso funcionará no novo console da Sony O mais importante sendo O reforço de que isso se limita aos jogos do Playstation 4 E aqui diz o seguinte, na página de suporte da Ubisoft Galera, a retrocompatibilidade estará disponível Para títulos de Playstation 4 suportados Mas não será possível para jogos de Playstation 3 Playstation 2 ou Playstation Afirma o texto Há no entanto, uma boa notícia Segundo a postagem da Ubisoft A retrocompatibilidade também é válida Para o crossplay entre os jogadores Do console atual E dos jogadores do Playstation 5 O que significa que bases de jogadores não serão separadas Em títulos multiplayer Isso é o mínimo Isso é o mínimo que a empresa pode fazer Essa matéria está de brincadeira Vocês estão de brincadeira comigo, né mano? Sério mesmo? Que não, não O cara vai pegar o jogo da retro E não vai poder jogar com quem tem o console anterior Tinha que ser uma prática muito anticonsumidora da empresa O Xbox Se você tem o 360 Se você tem lá o jogo retrocompatível no Xbox One Você pode jogar com quem tem o 360 De boa Não afeta nada Porque não é remaster Não é um novo servidor Você vai jogar no mesmo servidor, velho Então assim, isso aqui é o mínimo Se a Sony fizesse esse desserviço com o seu consumidor De separar o multiplayer do jogo Porque o jogo é retrocompatível Nossa senhora, né mano? Aí é um bagulho a ser cruel demais É punir o seu próprio consumidor, né? Eu já ia ficar putaço se isso aqui acontecesse Enfim Aí, aqui no final da matéria Pra deixar claro A galera que não assistiu o vídeo até o final Pode vir me xingar aqui Então, quem não assistiu o vídeo até o final Eu não vou nem responder, tá galera? Tem gente que às vezes vê eu fazer o vídeo aqui Não assiste até o final E depois sai falando que eu não falei Das atualizações que ocorreram, certo? E agora no momento em que eu Aguardei um pouco pra falar também Sobre esse assunto, né? Eu não tive tempo E eu falei, não Amanhã eu falo e tal E agora já saiu uma atualização Né? No próprio site aqui Dizendo que A página de suporte da Ubisoft Foi atualizada Removendo referências A falta de retrocompatibilidade Para Playstation Playstation 2 e Playstation 3 Ou seja A Ubisoft Tá ocultando Escondendo aí da galera O que ela mesmo disse Anteriormente, tá galera? Isso pode ter sido um puxão de orelha Porque com certeza Sites Canais do Playstation Criticaram essa postura da Sony Então os caras Pra dar aquela abafadinha Né? Esse é o verdadeiro controle de dano Pra dar aquele controle de dano Aquele migué Foi lá e falou Ubisoft Remove essa informação aí Porque tá dando muita pista Sobre o novo console da gente aí Vai dar problema pra gente Segura aí que vai atrapalhar o marketing Da gente E aí A Ubisoft foi lá E removeu a parte Em que ela fala Sobre os jogos da Ubisoft Não rodarem na retrocompatibilidade Porque não vai ter Retrocompatibilidade Com Playstation 3 Playstation 2 E Playstation 1 Dos jogos da Ubisoft E provavelmente não vai ter também Dos demais jogos Né galera? Então tá aí Né? A matéria Dizendo pra vocês Que vai ter Né? É claro É evidente Que a Sony não está pretendendo Isso aí A gente já tem visto sinais Faz tempo Pode ser que ela não surpreenda Cara Eu quero que a Sony Não surpreendam Né? Trazendo pra gente Um conteúdo De retrocompatibilidade Com todos os consoles Da sua plataforma Seria maravilhoso Seria maravilhoso Eu quero que ela não surpreenda Mas tudo leva a crer Eu pelo menos acredito Quase que cegamente Que ela só trará ali Uma retrocompatibilidade Meia boca Com o Playstation 4 Que é lamentável É um desvalor A própria produção A própria produção O grande legado Que a Sony tem Em seus consoles Eu Que gosto Da plataforma Playstation Tenho um Playstation 3 Gostaria também De ter um Playstation 4 Apesar de eu preferir O Xbox Eu gosto muito da Sony Desejo que ela tenha sucesso Aliás O Xbox Deve muito Do seu sucesso A Sony Porque Foi graças A essa concorrência Que o Xbox Foi mais Pro consumidor O que me fez Escolher O Xbox Justamente Por oferecer jogos A preços melhores E o melhor custo-benefício Essa foi a minha escolha E a Sony Com certeza Batendo de frente Desde aquela época Que foi anunciado O Xbox Com suas políticas Anticonsumidoras A Sony Foi lá E bateu de frente Fez um marketing reverso E graças a isso Hoje eu estou aqui Com o Xbox E também Graças ao público Que não aceitou O que a Microsoft Fez A galera bateu de frente Eu mesmo não concordei Na época Com a política Em que a Microsoft Apresentou pra gente Que você tinha que ficar Conectado online Direto Um monte de coisa Eu não concordei E eu ia inclusive De Playstation 4 Na época Se eu pudesse comprar No lançamento Eu teria comprado Playstation 4 Certo? Mas eu optei Pro Xbox Depois que eu vi Que tinha retrocompatibilidade Eu ia poder jogar Meus jogos do 360 Que eram tudo originais Na época Eu optei também Porque eu gosto De alguns exclusivos Do Xbox E também Porque Além da retrocompatibilidade Tem um custo-benefício Bacana Nos jogos Eu adoro jogos Da geração passada Jogos de Xbox 360 E Playstation 3 Então pra mim Foi bem legal Ter tudo Numa plataforma só Por isso faz até sentido Eu estar falando De retrocompatibilidade Aqui com vocês Na Sony Porque é um dos atrativos Pra mim Do Xbox É o fator Retrocompatibilidade Beleza? E você Concorda comigo Discorda de mim O que acha Sobre esse assunto Acha que deveria ter Sim Esse legado Mantido pela Sony Ou acha que não Que isso é besteira O importante é jogar Jogos novos Sua opinião é importante Aqui no canal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Jogos novos Jogos novos Jogos novos